Gravando Recebi fazer esse vídeo Porque eu acordo todo dia pra ir pra academia Chego na academia, todo mundo tá me chamando de Luísa Marilac Luísa, tô aqui pra te dizer uma coisa Você é um luxo total Tô feliz Você tá aí arrasando, chiquérrima Tô aqui, meu nome é Patrícia Araújo Se você não conhece, muito prazer E é isso aí gata Arrasa, tudo de bom E o que eu vou falar mais Ser transex É tudo, é um luxo Nós transex Somos maravilhosas Somos, além de tudo Felizes por ser O que somos E eu tô aqui te mandando um beijinho No coração Paz e amor